Música Sou grata a Deus por alcançar mais esta marca no Youtube São 664 vídeos e para mim não é trabalhoso editar vídeos Pois eu faço com carinho e satisfação para deixar registrado alguns momentos vividos E para poder recordar de vez em quando e compartilhar com quem quiser ver São 13 anos nessa plataforma que continua me interessando E espero que vocês também continuem me acompanhando, compartilhando e comentando em meus vídeos Obrigada pelo apoio, agora somos 15 mil inscritos Música Música Música